E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, tá rolando fortes boatos aí de que já tá rolando uma treta aí, né, por parte da mãe da Paulinha Abelha, né, com o Clevinho. Mas precisamente da parte da mãe, né, tá rolando aí várias informações aqui, eu tava olhando, galera. Tá repercutindo muito aqui essa notícia na internet, né, de que a mãe da Paulinha Abelha já está tomando posse, né, da casa aí da Paulinha Abelha. Ela falando que o Clevinho não tem direito e tal. Bom, todo mundo sabe aí que a mãe da Paulinha Abelha, na verdade, ela não foi pro velório da Paulinha Abelha, né. Ela alegou que não tinha coragem de ir, que ela não tinha força, né, ela não tinha força pra ir até o velório lá pra ver a filha no caixão e tal. Mas segundo informações, né, tá rolando fortes boatos de que no mesmo dia ela foi direto pra casa da Paulinha Abelha, né, direto pra casa da Paulinha e do Clevinho, né, Ou seja, onde eles moravam, pra ver se tinha algum tipo de documento que constava o nome do Clevinho fazendo parte, né, dos bens da Paulinha Abelha. Essas são fortes informações que estão rolando aqui, galera, e de que ela tomou posse da casa e não quer sair, né. Então assim, cara, tá a maior confusão esse negócio aí, cara. E o que que acontece? E tá dividindo opiniões, né. Você sabe que quando rola essas notícias, qualquer notícia, principalmente esses tipos de notícias aí, divide a opinião da galera. Eu quero que vocês deixem aqui abaixo nos comentários o que que vocês acham a respeito dessa situação, cara. Porque assim, realmente é complicado. E eu não sei se vocês, é, vocês observaram, né, ou vocês acompanhavam aí a carreira da Paulinha Abelha, mas era difícil uma coisa que eu observei e muitas pessoas observaram também, é de que ela, era difícil, cara, muito raro ela aparecer, ter alguma aparição dela com a mãe dela. Era mais com o pai, sempre mais com o pai, né. E isso chamou muita atenção da galera. Muitas pessoas estão dizendo, né, eu não tenho essa informação, não tô dizendo aqui, mas muitas pessoas dizem que ela não tinha uma boa relação com a mãe, assim como ela tinha com o pai, né. Eu acho que era por esse fato que ela não aparecia, né, em público, não aparecia em nenhum tipo de imagem, de vídeo, sei lá, enfim, com a mãe. Todas as aparições dela, a maioria das aparições era do pai, do pai dela, né. Você vê que ela tinha um carinho imenso, né, um carinho muito grande pelo pai e ela gostava mesmo, porque pra fazer o que ela fez, né, o pai dela morava com ela, né, quando o pai ficou ruim aí, eu acho que ele continua internado ainda. Até a última notícia que eu tive, ele ainda continua internado. Então, assim, e ela, o pai dela morava com ela, né, o Clevinho e ela que cuidava do pai. É tanto que ela fez, até o último pedido que ela fez pro Clevinho, era de que ele tomasse conta do pai dela, né, tomasse conta do pai dela, cuidasse do pai dela. Então, assim, você vê por aí, por essas informações aí, por essas linhas, de que ela tinha uma preocupação e ela tinha um amor muito grande pelo pai, ela cuidava mesmo do pai. Então, assim, se realmente essa notícia for verdade, né, essa forte notícia que tá rolando aí de que a mãe dela não foi pro velório pra poder ir direto pra casa dela, ver se tinha algum documento com o nome de Clevinho, né, que constasse alguma coisa lá com o nome de Clevinho, fazendo parte dos bens, cara, isso aí é complicado, viu, velho? Sinceramente, é complicado. E até triste, né, é até triste a gente saber de uma coisa dessa. Tipo assim, a pessoa ainda bem não parte, ainda bem não morre, né, cara. As pessoas já, algumas pessoas, né, já ficam brigando. Isso aí podemos dizer que é comum entre as famílias, cara. E é triste a gente ver esse tipo de coisa, eu particularmente fico triste com isso. Assim, você vê, ainda bem a pessoa não morre, as pessoas já estão, né, os familiares, alguns familiares já estão brigando, né, pelos bens, cara, pelos bens materiais. Cara, é feio isso aí, eu acho triste isso aí, cara. É complicado, parece que a impressão que dá, pelo menos, é de que como se estivesse já pedindo a Deus pra pessoa partir, sei lá, ou já que se foi, ou que bom, vou pegar logo a minha parte, sei lá. Pelo menos a impressão que dá é essa, cara, como se estivesse com essa linha de pensamento, entendeu? Mas, enfim, deixa o comentário de vocês aqui abaixo, galera, o que vocês acham a respeito dessa situação. Se isso for verdade, será que o Clevinho merece mesmo ter parte aí dos bens da Paulinha Abelha? Será que ele merece ter a casa da Paulinha Abelha ficar, ainda mais que ele não tinha filho e tal? O que vocês acham aí? Ou será que a mãe que a casa tem que ser da mãe, né, da mãe dela? O que vocês acham aí? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo, pois o seu comentário é muito importante. Se você é novo aqui no canal, chegou nesse vídeo aqui do nada, se inscreve, deixa o like aí pra fortalecer, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para todas. Deixe seu like aí pra fortalecer, galera, é muito importante. E é isso aí, qualquer novidade eu vou estar atualizando vocês aqui. Até o próximo vídeo, é nóis! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!